Música Tribunal de Justiça de São Paulo deve analisar omissões apontadas pelo Ministério Público no caso do massacre do Carandiru. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A origem do recurso foi a ação penal instaurada para apurar a responsabilidade dos policiais militares acusados pela morte de 111 presos e também lesões corporais que ocorreram na tentativa de conter a rebelião no antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, em 1992. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou em conjunto as apelações apresentadas pela Defesa e pelo Ministério Público e foi determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que, embora se reconhecesse os excessos, não foi possível individualizar a responsabilidade de cada um nem apontar se houve dolo ou culpa, porque a perícia foi inconclusiva. Para o Tribunal Paulista, a decisão dos jurados ao condenar os réus teria sido contrária às provas dos autos. O Ministério Público apresentou então embargos declaratórios, alegando que o Tribunal Paulista não poderia ter anulado o julgamento por discordar do juízo de valor da interpretação das provas, mas os embargos foram rejeitados. O Ministério Público recorreu então ao STJ. No recurso, o MP alegou que o Tribunal de Justiça deixou de prestar a adequada jurisdição ao não se pronunciar sobre os vícios de omissão e contradição demonstrados nos embargos. Em decisão monocrática, o ministro Joel Ilan Paciornik reconheceu violação do Código de Processo Penal e anulou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o ministro, o Tribunal Paulista rejeitou os embargos sem sanar os vícios apontados. E, nesse caso, o esclarecimento é fundamental para permitir discussão da controvérsia em futuros recursos para as instâncias superiores.